O movimento Tolerância Zero, que envolve Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e equipes do RONI e Ronda Cidadão, começou na noite de ontem. Todos os batalhões da Polícia Militar no Estado aderiram ao movimento. É uma situação desagradável, porque a gente se sente mais seguro. A gente já não tem tanta segurança assim. Então, diminuindo, principalmente essa equipe, que é uma equipe que, para nós, cidadãos, dá uma garantia maior de segurança, é lamentável. Com muito medo, porque a segurança já é calamitosa. E com essa situação, que é uma greve disfarçada na realidade, né? Eu acho que tem outras formas de se conseguir ser ouvido. E essa não é a melhor forma, porque o governador com certeza não está sem segurança. Somos nós quem pagamos e somos nós quem somos os principais prejudicados. Depois de muitas tentativas de negociações, os policiais e bombeiros aderiram ao movimento Tolerância Zero, por melhores salários e melhores condições de trabalho. A população piauiense se sente insegura, mas, por outro lado, reconhece as deficiências da segurança pública no Piauí. Eu acho isso errado. Deixa a sociedade à mercê dos marginais, né? E, para quem a gente poderia contar com a segurança, a gente não pode contar. Eu acho que o movimento é justo, é correto, porque o policial militar é quem nos dá a segurança. Então, é muito mal remunerado. São cidadãos que merecem todo o respeito da sociedade, principalmente pelas autoridades, governador, secretário e tudo mais. Então, é justo que eles reinventem. É correto, é justo, a sociedade tem que aplaudir.